No próximo domingo o River joga fora de casa. O time tricolor tem pela frente o Guarani. A vitória pode dar ao River a classificação para a próxima fase do Brasileirão. Nós somos uma equipe, quando o atacante não faz gol, mas o zagueiro está fazendo. Então vamos em busca dos três pontos, que é a sorte de fazer gol para o nosso lado. O azar, o lateral, o volante, todos os onze que tiver oportunidade estão ali para fazer o gol. Só eu, como a nossa equipe, estou confiante em um bom jogo. Espero que a gente possa fazer um bom trabalho. Lógico que vai ser muito difícil conseguir uma vitória lá, diante da equipe dele, mas a gente vai com tudo para conseguir, para que a gente possa dar um passo importante para a classificação. O jogo está marcado para as quatro horas, mas os jogadores não vêem problema em relação ao clima. Lá aqui é quente do mesmo jeito, lá também, mas estamos treinando firme e forte para fazer um bom jogo e trazer o resultado para dentro de casa. Lá também é quente e digamos que é igual aqui, então o clima não vai ter problema. A gente, cabe a gente fazer um bom trabalho lá conseguir o resultado positivo. Flávio Araújo também considera esse jogo decisivo para o time tricolor, pois vencendo praticamente carimba a vaga para a próxima fase. O resultado de vitória nos garante uma classificação e nos dois jogos restantes nós vamos buscar o primeiro lugar. Então é um jogo de fundamental importância, contra o adversário que ainda tem chance matemática, que não está totalmente fora da competição, da resta é uma esperança ainda. Então a perspectiva é de um jogo difícil, onde as duas equipes, logicamente, vão buscar a vitória, porque o resultado que mais interessa é a vitória para ambas. No jogo do próximo domingo contra o Guarani de Juazeiro, o técnico Flávio Araújo não vai poder contar com os dois atacantes, Célio Codó e Eduardo, que estão entregues ao departamento médico. O zagueiro Jadson também fica fora do jogo do próximo domingo. Neste caso, o técnico deve usar como esquema tático o 4-4-2. Vou definir na prelação que antecede o jogo. A gente pode repetir a formatação tática, como também pode mudar. Então vamos deixar para definir o momento antes do jogo.